Oi, pessoal! Aqui eu posso tocar com a Daiane novamente e hoje o quadro é o Tocando a Vida. Eu quero conversar com você sobre um tema que faz parte da vida de todos os músicos, de todos os estudantes, de todas as pessoas que ingressam nesse universo, que é E quando parece que eu só tô brigando com o meu instrumento? Já passou por isso? Com certeza já! Toda vez que a gente começa a estudar um instrumento novo, e mesmo o instrumento que já faz tempo que a gente toca, enfim, a gente pega uma peça nova, uma música nova pra estudar, a gente começa a engasgar, começa a enroscar e vai vir aquele dilema que você fala, o que que tá acontecendo? Eu não consigo, eu não saio do lugar, só tô brigando. Com certeza já passou por isso. Ou se não passou, você vai passar, pode ter certeza. E esse é o nosso tema de hoje, eu tô aqui pra compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, do que eu acompanho dos meus alunos quando começa a acontecer isso. Sabe, eu queria, a primeira coisa, fazer a gente refletir sobre o fato de que isto é um fato, isso vai acontecer, isso acontece não é só com você, é com todo mundo. Isso é uma trajetória, é um caminho que a gente passa no processo de amadurecimento musical. É inevitável, não tem como evitar isso. Então eu queria te preparar pra essa certeza, assim, vai acontecer isso. Você vai se pegar muito nervoso, muito frustrada com você e é aí que entra o momento da persistência que eu recorrentemente, recorrentemente falo nos vídeos. Porque, sabe, não adianta a gente simplesmente parar de estudar e acabou, chega, não quero mais e sai. E abandonar o instrumento. Às vezes, o nervoso é tanto que a gente também tem vontade de sair e largar o instrumento. E às vezes eu falo pros alunos, tudo bem, larga, para um pouquinho. Vai dar uma espalhada na mente. Ficou muito nervoso? Para um pouco, espalha a mente. Só que é preciso voltar. Não adianta você parar. E, mais do que isso, né? Não adianta você voltar a praticar o seu instrumento sem saber algumas dicas, algumas diretrizes importantes pra você conseguir transpor esse momento de conflito ali com a sua música. Porque, senão, você acaba gerando o hábito do papagaio, que eu costumo dizer, né? Você fica nervoso, você vai, 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 erra. Tenta, 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 não consegue. Erra, erra, vai ficando nervoso, vai ficando frustrado. Para. Deixa o instrumento. Vai fazer outra coisa, aí depois você volta e começa todo o processo de novo. Num ciclo, assim. Erra, erra, erra. Erra, erra, erra. Para. Volta. Erra, erra, erra. Isso não é nem um pouco positivo também. Nós temos que lembrar uma coisa importante, assim. Eu não sei se você sabe, mas o nosso cérebro trabalha com a repetição para construir habilidades. Óbvio, isso com certeza você sabe. Mas a questão é a seguinte, eu quero dizer. Quanto mais você repete, mais você constrói uma habilidade. E repetir erros faz com que você construa a habilidade de tocar aquela passagem errada. E aí? E aí? Não vai resolver, né? Então, por isso que eu falo que não adianta você ficar tocando, 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 errando. Para. Aí vai. Toca, 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 erra e para. Isso também tem que parar com esse hábito. Porque, na verdade, você constrói cada vez mais o errado em você, entendeu? Você não solidifica o certo. Você começa a assimilar o errado. Quanto mais repetição, mais assimilação de erro. Então, não. É preciso que a gente comece a compreender algumas dicas que eu vou dar para vocês para evitar isso também. Para que, na verdade, você trilhe um caminho mais suave e mais de construção aos poucos da habilidade. Então, a minha primeira dica com vocês é, eu tenho que ter muito claro qual é o meu objetivo de estudo ali naquela peça. Sabe, eu sempre comento com os alunos que o objetivo tem que ser muito claro. Quando você vai tocar ali aquela música, você tem que ser capaz de responder para você o que você quer alcançar. Por que você está repetindo aquela peça. E tem que ser algo muito concreto, assim. Eu quero alcançar esse ritmo correto. Eu quero alcançar a afinação dessa nota. Eu quero alcançar um dedilhado que eu não estou conseguindo. Você está entendendo? Você tem que ter um objetivo mensurável, palpável e concreto para ser alcançado naquela peça. E o seu professor pode te ajudar nisso, assim. Você pode pedir para ele, ele vai te ajudar. O que exatamente você tem que corrigir? Não adianta ficar repetindo de uma forma vaga, assim. Ah, eu vou repetir para melhorar. Repetir a música para melhorar é vago. Melhorar o quê? Você tem que ser específico. Você tem que ter a clareza do objetivo ao ser alcançado, da sua meta. Tá bom? Isso é a primeira coisa. E assim, eu diria também que a gente tem que ter cuidado. Porque às vezes tem várias coisas para serem corrigidas em uma música. Então, às vezes a gente tem que corrigir ritmo, afinação. Tem que corrigir a interpretação, a sonoridade. São várias coisas. Tem que corrigir o pedal, enfim. No caso do piano, né? Mas é preciso ter claro que a gente não corrige todas essas coisas de uma única vez. E às vezes há uma ansiedade que a gente quer corrigir tudo de uma vez. E às vezes há uma ansiedade até do nosso professor. Que ele passa várias coisas para a gente corrigir, que tem que ser corrigida. Só que é preciso ter cuidado. É uma correção por vez. Nós precisamos construir a habilidade daquela interpretação musical com calma e bem feita. Então, a minha dica é, corrija uma coisa por vez. Por mais que tenha um monte de coisa. Se tiver um monte de coisa para corrigir, escolhe uma. Conversa com o seu professor, dialoga com ele de qual é a primeira coisa que eu preciso corrigir. E foca nessa uma coisa durante a sua semana, entendeu? Não adianta tentar ficar resolvendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso só vai superlotar a sua mente, assim. Vai te dar uma ansiedade cada vez maior para essa correção. E não é produtivo. É contraprodutivo, na verdade. Então, uma coisa por vez. Daí, algumas estratégias na hora de você implementar essa correção. De você alcançar essa proficiência ali. A primeira coisa é, você tem que ser capaz de tocar isso no andamento lento. A gente tem que tocar numa velocidade lenta. Geralmente, a gente quer, a gente tá foito, a gente tenta fazer do jeito que tem que ser. Não. Você tem que diminuir a velocidade. O que você consegue fazer bem feito, no andamento lento, e aos poucos você vai subir nessa velocidade. Se você consegue fazer assim, realmente você tá dominando. Você tá construindo uma habilidade naquela passagem. Então, não se engane. É muito positivo que você coloque o metrônomo, né? Eu não sei se você tem o hábito de usar o metrônomo pra estudar. Mas é muito positivo que você coloque o metrônomo. Por mais que o metrônomo amarra a gente numa métrica que, às vezes, não é legal, não deixa a gente swingar, não deixa a gente sentir a expressividade da música. Ainda assim, por mais que tenha essa amarra, ele tem um mérito muito positivo no fato de deixar no chão, assim. De deixar as coisas acontecerem bem certinhas, bem metrificadas, entendeu? Bem calculadas. Com o tempo você vai avançando um pouquinho a velocidade no metrônomo e um pouquinho, que eu diga, é um pouquinho mesmo, por exemplo. Sei lá. Imagina que você tá estudando uma passagem na velocidade de 60. E aí você sobe pra 65. Ah, consegui. Agora eu consegui fazer a mesma coisa que eu conseguia fazer na velocidade de 60. Eu consigo fazer no 65. Conseguiu? Então sobe um pouquinho pra 70. Ah, não, tô enroscando, não tá dando certo. Eu preciso treinar ainda mais. Treina até conseguir na 70. Conseguiu? Sobe pra 75. Tá entendendo? Aos pouquinhos você vai subindo, 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 até que você chega no beat que tem que ser da sua música. Então, isso é preciso ter com clareza na sua mente, tá? Uma outra dica que eu costumo falar pros meus alunos é que às vezes a gente tem que fazer uma, por exemplo, uma frase musical, uma estrofe, algo maior que a gente tem que ensaiar, né? E aí é preciso que a gente entenda que o nosso cérebro trabalha como se fosse um quebra-cabeça. Então, em toda construção de uma frase grande, é preciso que a gente encontre pontos de separação dessa frase, de quebra dela, como se fosse pecinha de quebra-cabeça. E é bem legal essa imagem, assim, e funciona muito, porque você tem, ah, tá, imagina, né? Você tem essa montagem aqui da sua quebra-cabeça daqui até aqui. E aí, eu não consigo fazer isso aqui de uma vez, eu fico errando. Ok, então, pensa em trechinhos aqui, separa isso por trechinhos, a gente chama isso de motivos, né? Separa por trechos motivos melódicos ou motivos rítmicos. E aí você estuda esse motivo. Ah, eu consegui, esse trechinho eu consigo agora. Consegue? Ótimo. Começa a fazer o próximo trechinho, o próximo motivo ali. Ah, repete, insiste até você conseguir. E lembra, repete com foco, com o objetivo que você tem que fazer. Não fica repetindo à toa, não. Eu vou repetir pra alcançar esse assunto aqui, nesse motivo. Ok. Então, repete ele. Conseguiu? Antes de ir para o terceiro motivo, você tem que fazer essas pecinhas do quebra-cabeça grudarem aqui. Essas duas que você já estudou. Então, você repetiu bastante essa e repetiu bastante essa. Mas tenha certeza. Quando você for tocar dessa pra essa, provavelmente você não vai conseguir fazer fluente numa primeira vez. Porque o seu cérebro treinou esse primeiro motivo. E ele treinou esse outro motivo como duas coisas independentes, duas coisas separadas. Então, é importante que agora você treine a passagem desse para esse. Então, você fique ampliando o seu motivo como se o seu tijolinho, assim, tivesse ficado maior, né? Então, segura duas, duas peças e você quebra a cabeça. Então, você treina daqui até aqui. E aí, você repete até conseguir. E repete até conseguir. Pronto, agora eu tô conseguindo. Eu emendei. A ideia melódica na minha mente se formou. Assim, a ideia rítmica, a ideia musical daqueles dois tá formada. Ok. Passa a estudar o terceiro. Vou estudar o terceiro tijolinho. Isso, assim, porque eu imaginei na minha mente que no trecho que eu quero tocar, eu consegui quebrar em quatro motivos. Então, eu vou estudar os quatro motivos, assim. Estudo o primeiro, estudo o segundo, grudo eles. Ok. Agora, eu começo a estudar o terceiro motivo. Estudo até que eu consiga resolver as questões que tem que resolver nele, certo? Então, é daí eu vou do primeiro para o terceiro. Eu grudo mais um aqui, né? E aumento o meu tijolinho, assim, vai virar uma paredinha já. Tá entendendo? E tenha certeza. Você precisa treinar do um até o três aqui, de forma fluida, para que consiga encaminhar. Senão, não vai. Como a gente estuda separado, independente, o cérebro não consegue de uma vez grudar. Você tem que fazer esse estudo, assim, consecutivo dos três como uma coisa só, para ampliar a sua ideia musical e fazer com que o seu corpo também te obedeça e consiga fazer e reproduzir aquilo. E assim você vai até incluir a última partezinha ali do meu exemplo, entendeu? Você estuda, estuda essa quarta, e aí você começa a grudar. Vai dar um até a quatro. Se por acaso acontecer, você fala assim, não consigo. Eu não consigo, não estou conseguindo. Eu consegui dar um até a três e eu não consigo encaixar a quarta. Na hora que eu estou indo da terceira para a quarta, eu fico engasgando. Eu fico errando, eu não consigo. O que eu faço, Dani? Para e volta a fazer do terceiro para o quarto. Esquece o um e o dois aqui, finge que não existe e foca daqui. Por quê? Porque se a sua dificuldade é em chegar no quarto, você não consegue entrar no quarto tijolinho, você fica errando, não adianta ficar voltando no começo. Às vezes acontece muito isso, assim, os alunos estão estudando e aí tem aquele trechinho que ele erra aqui. E quando erra aqui, e aquele é o momento do teu nervoso, porque você sempre erra aqui, o que que às vezes é o habitual? Para e recomeça. E começa tudo de novo a música e vai, 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 vai. O que que vai acontecer? Vai errar aqui de novo. Aí dá nervoso de novo. O que que faz? Para e volta e começa a música de novo. Isso é um hábito, mas é um hábito pernicioso, porque... Sabe o que que isso constrói? Constrói na sua memória, na sua memória muscular, na sua memória física, motora, o hábito de vir, 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 parar, errar e recomeçar. Vem, 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 para e recomeça. É ruim. Se você repete dez vezes isso, o seu corpo aprende a dar esse engasgo, a errar, entendeu? Ele memoriza, a gente tem memória motora, memória física. Então, começou a errar aqui, eu não consigo do terceiro para o quarto? Esquece o resto e foca do terceiro para o quarto. Diminui mais ainda a velocidade, faz mais lento e tenta conectar aqui do terceiro para o quarto. E com paciência, você vai conseguir conectar do terceiro para o quarto. Tenha paciência e repita com insistência aqui. Uma dica que eu uso muito com meus alunos aqui funciona e uso comigo também é associar frases às passagens que eu tenho que acontecer. Então, assim, eu crio frases com letras bem doidas até, não importa. Vou tentar dar um exemplo, assim. Às vezes ele está tocando uma música e não consegue ali, mas é uma música instrumental, uma música que não teria letra. Eu crio uma letra, eu crio uma frase, porque toda vez que eu consigo cantar aquilo que deve soar... Então, imagina que a melodia deve soar... Sei lá, e ele não consegue fazer... Eu falo... Eu vou lá comprar um pão... E eu faço o meu aluno cantar... Eu vou lá comprar um pão... Então, os meus alunos, se tiver algum assistindo aí, vai confirmar com vocês, porque eles até se divertem um pouco na aula com essas frases bizarras que eu crio, mas que solucionam a maior parte das vezes. Então, essa é uma dica que eu dou para quando eu estiver realmente engasgada. Não importa se você está engasgando na melodia ou no ritmo. Então, você pode tentar criar uma frase com a mesma quantidade de sílabas que tenha de notas. E aí, você encaixa aquela frase, você consegue cantar. Por que isso, Dani? Porque é o seguinte, tudo que o seu corpo consegue fazer, o que você consegue externalizar com o seu corpo, daí, com o instrumento, é dois segundos. Então, se você consegue cantar uma melodia, você para de enroscar naquela melodia. Eu estou cantando. Eu vou lá comprar um pão... E aí, incrivelmente, os dedos obedecem, fazem... E até então, às vezes, eles estavam me dizendo... Eu vou lá comprar um pão... E eles param, entendeu? Eu tenho um exemplo simplista, mas é sempre assim. Eu crio uma frase, uma silabação para aquela coisa que não está rolando. Porque eu busco com que o aluno experimente no corpo dele a solução para aquilo que os dedos não fazem. Quando o corpo consegue encontrar a solução, os dedos vão fazer depois. É bem louco, mas acontece, tá? Então, essa é uma dica importante. Começou a errar aqui, não volta lá no começo, porque não vai ser produtivo, vai fazer você ficar criando memória do erro, memória muscular desse erro. Resolve ele aqui. Resolveu? Agora você amplia. Você tenta ir de novo, por exemplo. Você pode ampliar de trás para frente. Eu uso isso, né? Então, você resolveu a passagem do 3 para o 4. Agora, você vem do 2 para o 3 para o 4. Consegui fazer do 2 para o 3 para o 4? Eu recomeço. Do 1 para o 4. Tá bom? E, assim, pensa o seguinte, por maior que seja uma peça, uma música musical, uma música musical, uma música que você está estudando, lembra que eu falei que você tem que ter um objetivo, né? Uma coisa ser corrigida por vez. Então, ainda que a sua música seja muito longa, você tem que quebrar ela em partes também. E, dentro dessas partes, quebrar e quebrar cabecinhas, assim, pecinhas de quebra-cabeça. Ou seja, você sempre tem que sair da visão do macro, da música grande, para o micro. E desse micro, para o micro, micro, assim, entendeu? Você tem que construir a sua peça. Eu associo sempre a imagem da construção de um prédio. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Porque ninguém levanta um prédio de uma hora para a outra. Você não vê um prédio pronto, né? Tom, jogou o prédio lá, né? O que você vê? Você vê a construção de um andar, e depois vem outro andar aqui, e depois outro andar, e depois outro andar. Então, por maior que seja a peça, você vai construindo por partes. Escolhe uma parte de estudo, e dessa parte aqui, que tem um objetivo para você fazer ela, você quebra em mais partezinhas ainda para resolver aquilo que está fazendo você ficar engasgando. E aí você resolve, e aí você melhorou aquela parte. Começa a próxima parte da música, tá entendendo? E essa parte pode ser por sessões musicais, como, por exemplo, a parte A ou a parte B, a estrofe, o refrão. Também pode ser, talvez, pelo número de páginas, pela frase. Você pode escolher por frases musicais. Tudo depende do tamanho da peça, assim. Mas é sempre importante você escutar o seu professor também. Ele vai te orientar nessas questões. E se por acaso ele não falar, você pedir para ele, perguntar para ele, qual parte que eu estudo, por que eu estudo essa parte, conversa com ele sobre essas questões da forma da música. Porque a música também tem um esqueleto, assim, que o compositor pensa de forma clara para ele. Ele pensou, foi intencional. Ele pensa a música por partes também, como se ele estivesse montando assim. Estou fazendo o alicerce da música, agora aqui eu faço as paredes, agora aqui eu ponho o telhado. Ele está claro nessas partes, o compositor está claro nessas partes. E talvez você que está começando não saiba, mas o seu professor sabe. Então, às vezes, pergunta para ele também, sabe? Para te ajudar a direcionar em que partes que você vai estudar, com qual foco, tá bom? Então, essa dica, assim, para mim é super importante. E, assim, outra coisa que eu costumo também usar é que cada vez que você está resolvendo e escolhendo aquelas partezinhas dos motivos que eu falei, eu sempre escolho esses motivos apoiados em conhecimentos... É como se eu associasse, assim, com relações teórico-harmônicas. Como não? Eu associo a relações teórico-harmônicas, assim. Porque aquele motivo tem que ter um sentido palpável para mim, para eu memorizar. Porque eu tenho que sair logo da leitura da partitura e eu tenho que conseguir estar focado no meu instrumento. Então, para eu memorizar aquilo rapidinho e para que eu consiga já focar naquela questão da movimentação que eu tenho que fazer, movimentação muscular que eu tenho que fazer, eu analiso aquele trechinho e encontro nele relações teórico-harmônicas. Então, eu vejo se aquela frase, ela faz parte do arpejo de um acorde, ou se ela está em cima de uma passagem de uma escala, ou, eu não sei, enfim. Eu descubro qual a relação teórico-harmônica que apoia aquele trecho ali. Se é uma célula rítmica em específico, enfim. De acordo com o meu conhecimento, que eu já tenho por trás, eu associo isso e passo isso para o meu aluno. Porque aí ele também conhece, ele entende, ele se apoia com muito mais clareza. Não fica só na questão só de cantar uma frase, mas ele também usa a parte do conhecimento mesmo, cognitivo que ele tem daquele assunto, entendeu? Cerebral mesmo, deixa o negócio calculável. Isso é uma dica bem bacana de acontecer. E aí, recai sobre aquela importância de você ter um background teórico-harmônico de percepção da música. De entender os elementos que estão por trás daquela partitura, que estão fundamentando a música como linguagem. Quanto mais conhecimento você tem nessa parte, a sua prática vai ficando cada vez melhor, porque você fundamenta a sua prática. Tudo faz mais sentido para você. Você cria relações memorizáveis ali. É como se você saísse da parte, da posição de um mero intérprete e começasse a compreender o pensamento do compositor. Então, você se apropria do que o compositor queria passar, porque você entende o que ele pensou. Você sabia o que ele estava pensando enquanto regras. Porque, galera, os compositores estão super conscientes de todas as regras, de todos os elementos da música, que fundamentam a música como uma linguagem. Eles sabem disso na hora de fazer. Então, se você se colocar nessa posição também, você se apropria do métier dele, do compositor, sabe? E aí você consegue ter muito mais propriedade para dizer ao público o que ele estava querendo dizer. Então, é muito legal, assim, buscar associações com conhecimentos teórico harmônicos para resolver aquela passagem, para aquela passagem fazer sentido para você. e daí você consegue resolver ela e consegue repetir. Eu vou dar um exemplo, eu vou tocar para vocês um trechinho da música Game of Thrones que um aluno meu estava fazendo e aí ele começou a enroscar, começou a enroscar e não conseguia resolver essas questões teóricas. Eu vou mostrar para vocês, acompanha aí, ó. E daí vocês vão ver como é que eu resolvi essa questão, tá bom? Vou tocar aqui para vocês, gente, a música que ele estava estudando, ó. E aí Amém. 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 Isso aí, gente. Daí o meu aluno estava tendo um problema na segunda parte dessa música, que eu chamo de parte B. A parte B é essa aqui. Amém. Aí o problema era aqui. Ele emboscava para fazer isso. Não saía. Isso aqui. Por uma questão de dedilhado, né? Ele não conseguia fazer o salto aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, tá vendo? Eu grifei de roxinha aqui esse primeiro problema aqui e depois esse aqui de laranja. Ele tinha problema nessa durante a primeira casa e a hora que repetia ele tinha problema na passagem que é quase parecida, que eu grifei aqui de azul e de verde, que é na segunda casa. São passagens bem próximas. Daí dava problema, toda vez. Como resolver isso? Daí é o seguinte. A primeira coisa é que, ó, repara bem. Essa partezinha roxa aqui, ela está apoiada em cima, ela é um arpejo de Fá menor. E essa partezinha aqui, laranja, é um arpejo de Sol menor. Então eu já saquei isso, né? E aí a gente foi treinar como arpejos. O que eu sugeri para ele? Vamos treinar primeiro essa frase aqui, ó. Em vez de ficar tentando fazer isso aqui, ó. Que é como ela deve soar, a gente ficou treinando isso aqui, ó. Por que isso? Porque isso é um arpejo. É o estudo de arpejo, ó. Ah, ok. Daí ele ensinou para a mão direita dele como fazer esse arpejo. A mão direita aprendeu. Ok. Então agora ele deve aprender como fazer o segundo arpejo, que é o de Sol menor. Então é isso aqui. É. Ok. Agora vamos tentar... Ele repetiu até ele conseguir. Agora vamos tentar fazer os dois arpejos um após o outro. Então vem de Fá menor primeiro. E agora de Sol. De novo de Fá. E de Sol. Eu não me lembro agora se ele teve problemas em colocar a mão esquerda, porque o arpejo está na mão direita, né? A mão direita está fazendo isso aqui. E a mão direita faz o acorde blocado, né? A mão esquerda faz o acorde blocado, ó. Eu não me recordo agora se ele estava tendo um problema com a mão esquerda. Porque se eu tivesse, eu iria separar também. Eu iria primeiro ficar focada na necessidade de cada mão. Depois eu iria tentar juntar as duas mãos. E aí eu faço esse sequenciado. Só que isso ainda não é como tem que soar. Isso é uma parte para chegar, né? Então como tem que soar? Tem que fazer o seguinte. O primeiro arpejo tem que cair com um cepinho. Tem que fazer isso aqui, ó. Quando eu estiver terminando o primeiro arpejo, veja bem, ó. Olha só. Quando eu estiver terminando aqui, ó, o arpejo roxo, a última nota do roxo, já está com o começo do laranjinho aqui, tá vendo, ó. Então a última nota que eu grifei de roxo já está no começo da mão esquerda junto. Então, uma vez que ele conseguiu o primeiro separado, ele terminava o arpejo e começava o outro. Então agora eu tentava o próximo passo, que é terminar e já colocava a esquerda junto, ó. Ah, consegui. Conseguiu isso? E então eu só concluí aqui o acorde. Tá vendo? Essa era uma fase dois aqui, ó. Vou concluí isso aqui. Ah, consegui. Ah, tá. Então agora a gente tem que fazer a rítmica do que está escrita. Porque a rítmica não é essa aqui. A rítmica é... É assim... Vai, corre aqui. 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 E aí eu associo a frase. As frasezinhas que eu falei com o evento, né. Olha, vai, corre aqui. Vai, corre aqui. Vai, corre aqui. E vai, corre aqui. Vai, corre aqui. Conseguiu fazer nessa métrica? Então agora a gente vai tentar acelerar um pouco. Vai, corre aqui. 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 Ah, eu consegui acelerar. Vai, corre aqui. Vai, corre aqui. Só que eu tô mostrando pra vocês aqui com facilidade, porque isso não é um desafio técnico pra mim. Pro aluno, ele não conseguia avançar com poucas repetições, óbvio, ele tinha que repetir com concentração, com foco, e aí ele ia conseguir, entendeu? E aí, conseguiu essa terceira etapa, que é de trazer a métrica correta, tem a quarta etapa, que quando termina o arpejo laranja aqui, ó, que é o de sol menor, tá vendo? Quando termina esse arpejo, na verdade, ele só termina aqui embaixo, eu até grifei com concentração, tá vendo? E aí já é um novo acorde na uma esquerda, já é dó menor. Então eu tenho que linkar a resolução desse arpejo de sol com o próximo. Eu não estava fazendo isso, eu não tinha ensinado ele a fazer isso ainda. Então, agora eu tenho que fazer. Vai e corre aqui, vai e corre aqui. Ele tem que ensinar a uma esquerda dele a cair aqui, quando resolve esse outro acorde. Então eu começo a treinar somente o acorde de sol menor. Vai e corre aqui, vai e corre aqui, vai e corre aqui. Ah, conseguiu? Então eu junto tudo. E vai e corre aqui, vai e corre aqui. Ah, consegui! Então aí, hora que conseguiu, a gente começa a tentar trazer movimento, que é um pouquinho mais de velocidade. E daí eu falo, ah, tá ótimo, tá pronto. Não, não tá pronto. Porque a gente focou no problema, a gente resolveu os dois motivos que tinha, era o motivo do arpejo de fá menor e o motivo do arpejo de sol menor, linkado com a resolução em dó, né? Mas, agora ele tem que aprender como que ele vem a música toda, ele vai executando a música toda e consegue chegar e fazer essa parte. Porque não adianta ter resolvido esses dois, ele precisa ser capaz de chegar e passar por esses dois. Então, ao invés de a gente começar aqui, já na parte B, que começa aqui em cima, ó. A parte B começa aqui, ó. Tá vendo? Ao invés de já começarmos aqui, o que eu faço? Eu faço a gente pegar um pouquinho antes, só. Eu vou ampliando de trás pra frente, até que ele consiga pegar a parte B toda. Então eu vou te treinar isso aqui agora. Aliás, eu até pegaria... Não, mudando de opinião, ó. Em vez de pegar aqui, aqui é muito longe. Como ele estava treinando aqui, eu pegaria aqui, ó, começo do compasso, ó. É melhor, ó, faz mais sentido. Vamos treinar primeiro daqui, ó. Vai, 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 vai. E você viu que eu fiz uma paradinha? Fiz uma paradinha intencional, ó. Então aqui, ó. Parei. Vai, 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 vai. Por que eu parei? Porque eu estou trabalhando com a memória de curto prazo, que eu vou falar um pouquinho ali pra frente, vocês vão entender o que é isso. A memória de curto prazo, ela é lenta e ela é consciente. Então eu preciso parar o meu cérebro pra eu chamar o meu cérebro a consciência do que eu tinha treinado antes. Então eu interrompo pra ele lembrar os reflexos que eu estava treinando antes. É intencional isso, ó. Vai, 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 vai. Uma vez que eu não consegue fazer isso com essa parada, aí então a gente tira a parada. Vai, 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 vai. Por quê? Porque aí eu já conscientizei ele, o cérebro dele, né, das duas partes que existem, a parte de antes com a parte nova que foi treinada. E aí ele consegue grudar essas duas partes, tá entendendo? Então esse é o processo que eu faço, que eu saio do macro pro micro. Eu saí da parte B, que era, bom, tinha a música inteira já, né, aí eu foquei na parte B. Da parte B eu migrei pras partezinhas do motivo ali. Treinamos os dois motivos de acorde, aí eu ampliei um pouquinho e fiz esses dois motivos serem uma coisa só. E aí eu coloquei a outra parte que era o começo do compasso e separei elas por uma pausa. Eu pausei minha performance, eu toquei a primeira parte do compasso, pausei, pra recomeçar o motivo que eu tinha treinado ali. Pra que meu cérebro entenda que isso é uma coisa que eu tinha treinado, já que é só ele buscar o reflexo que ele tinha absorvido. E aí então eu tirei essa interrupção no meio e grudei as duas. E aí ele consegue. Não é legal isso? Tá entendendo? Então essas são as minhas dicas, assim, que você tem que treinar de uma forma de construção aos poucos, assim. Você vai construindo a cada andar do seu prédio, da sua música, que é o seu prédio ali. Você vai construindo aos poucos. E esse foi um exemplo que eu queria dar pra vocês, tá bom? Pra vocês entenderem como que é o processo de assimilação de uma passagem. Não adianta ficar tocando a música, repetindo, 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 que aí ela vai ficar boa. Não, não adianta. Não é assim. Não adianta isso, não. Você tem que realmente focar ali no problema e encontrar estratégias apoiadas na questão harmônica. E nessas questões musculares também, de como que eu repito. Cada instrumento tem uma forma correta de alcançar, né? Então o seu professor vai te ajudar nisso. Mas é importante que você também dialogue com ele e busque isso, sabe? Assim, pergunte, peça. Tá bom? Bem, daí então a gente tem que partir pra um segundo tópico, assim. Uma segunda dica que eu diria. Que é a importância de você também planejar o seu tempo de estudo. O tempo de estudo da música. Porque eu não sei se você já viu, eu já comentei em alguns outros vídeos sobre a questão de você dividir o seu estudo em partes. Eu gosto muito da sugestão do professor Eric Heyman Paz, um professor de saxofone. E ele traz essa sugestão no caderno dele, saxofone. E o que ele diz? Que você deve planejar o seu estudo pra que ele não seja um estudo maçante. Pra que ele não seja um estudo chato, um estudo que só desanima. Porque assim, você ficar tocando apenas músicas que você fica enroscando e que você não consegue, é muito difícil você ter habilidade e o psicológico pra não desanimar. É muito difícil, assim. Então, é importante que você consiga tocar, direcionar o seu estudo pra que seja um momento prazeroso. Então, lembra, como o professor Eric fala, se você tem uma hora de estudo, divide, sei lá, 20 minutos, não. Uma hora, 15 minutos pra cada parte. Porque daria as quatro partes. A primeira parte é aquela que você faz seu aquecimento, que você toca coisas que você já sabe, questões técnicas que você já construiu, que estão tranquilas pra você, mas que você precisa manter em dia, você não pode perder, você não pode esquecer essas questões. Então, você toca isso aí e aí você começa a aquecer. Aí você entra pras fases que são um pouquinho mais chatas do estudo. Que são aquele momento que você vai tocar na primeira fase aquelas peças que você já tá quase sabendo. Você tá bom nela, mas ainda falta uma coisinha ou outra pra lapidar ali, pra ficar melhor. Então, aquele momento você não vai brigar tanto com o instrumento. Você vai se desafiar a conseguir, tendo um objetivo, uma meta, um foco. Aí, então, você vai para a terceira fase, que é aquela que você realmente tem que fazer coisas que você ainda não consegue. E aí que vai começar o teu momento de briga com o instrumento. Então, briga. Mas lembra, briga minimizada. Se você tem uma meta, tem um foco, você vai repetir, buscando a construção do prédiozinho que eu falei pra você. Você vai buscar aquele foco, repetir ali naquela terceira fase. E assim, pelos 15 minutos que você estabeleceu que você tinha. Você tinha uma hora pra estudar? Então, são 15 minutos pra aquela terceira fase. Ah, Dani, mas eu não consegui ficar bom ainda. Em 15 minutos ainda não tá bom. Não tá bom, mas deu por hoje. Era o que tinha pra fazer hoje, entendeu? Toda habilidade, lembra, ela não é construída de uma hora pra outra. Ela é aos poucos. Você tem que ter paciência e persistência de saber que 15 minutos hoje, 15 minutos amanhã, 15 minutos depois de amanhã, e ao longo de uma semana, você vê que você domina aquele trecho. Tá entendendo? Então, o que eu quero passar pra você? Você tem que planejar seu estudo pra não ficar tocando lá uma hora e só ficar errando. Toca uma hora e erra, toca uma hora e erra. Inevitavelmente, você vai se sentir muito mal. E vai vir a frustração e você vai falar assim, ai, eu não sou bom pra isso. Isso acontece quando as pessoas falam, ai, eu tentei tocar piano, mas eu não consigo. Eu não nasci pra isso. É uma visão errada e uma falta de planejamento do estudo. Então, a pessoa tá com aquela visão do talento que ela não tem, ela não foi orientada pra essas questões que vão acontecer, que é super normal, que você começa a ter as dificuldades, que é super normal, vai aparecer. E que como você tem que lidar com elas através de um caminho, assim, muito claro de resolução, entendeu? Elas não foram bem orientadas e elas só ficam insistindo naquele momento, não conseguem, não conseguem, vem um desano e elas param. Então, são aqueles 15 minutos que você tem? 15 minutos que você vai praticar. Não construiu hoje? Ok, vai ser mais 15 minutos da manhã e ao longo do tempo vai construindo. E lembra, pra fechar o seu estudo tem que ter a quarta fase, que a quarta fase é da conclusão, que é aquela que você toca coisas que você gosta, toca coisas que você consegue. Ah, Dani, mas eu tô bem no começo do instrumento ainda e eu não consigo tocar nada. O que eu vou fazer nessa quarta fase? Escuta. Escuta músicas que você gosta. Ah, então a quarta fase é pra fechar? É. Entra lá nas redes sociais, entra no YouTube, entra no Spotify e consome repertório. Escuta repertório do teu instrumento. Repertório que você gosta, que você quer conseguir tocar. Usa essa quarta frase pro prazer ali do estudo musical. Se você ainda tá bem no começo e não consegue ainda ter repertório pronto que te dá prazer, que você domina, que você toca com facilidade, usa aí essa quarta fase, esses minutos finais, pra você consumir repertório. Isso é muito importante também na vida de um músico. Escutar coisas do seu instrumento, ampliar o seu conhecimento sobre os performance do instrumento, o que eles fazem, as músicas que você quer tocar. Enfim, tá bom? Essa é uma dica bacana. Então, assim, organiza o seu estudo pra que ele não seja só maçante, tá bom? Senão, esse desânimo, essa coisa de abalo psicológico, se torna insustentável, realmente. Porque vai ficar, você só vai ficar tendo chatices ali no seu momento de estudo. Isso não é legal, tá? Daí, uma terceira questão importante, assim, que a gente precisa pensar, é repetir. Eu falei isso logo no começo do vídeo. Eu falei que você tem que repetir. e falei que você insiste na repetição, até você conseguir dominar aquele motivo, né? Mas, às vezes, meus alunos não ficam, eu percebo que eles não ficam muito claros o que é repetir. Quantas vezes? Eu repito até quanto? Eu repito até o quê? Ó, a minha dica é repete até você conseguir. Ah, mas, nossa, eu já repeti dez vezes e não tô conseguindo. Continua repetindo. Ah, mas peraí, com cuidado. Porque se você já repetiu dez vezes e não tá conseguindo, possivelmente também você não tá repetindo com foco e com concentração. Você tá fazendo, talvez, como um papagaio. Então, precisa ter cuidado também, porque se você repetir vinte vezes como papagaio, é um desserviço. Era melhor você não ter estudado, porque senão você assimilou o erro, entendeu? Então, pera lá. Se você já repetiu dez vezes e não tá conseguindo, pare e pense exatamente se você tá com foco e concentrado. Porque é preciso que você esteja realmente concentrado. Lembra que eu falei que você tinha que estar com uma velocidade lenta e concentrado pra você conseguir fazer aquilo? Com aquele foco claro. Ah, eu quero conseguir este tópico. Então, você se concentra, faz lentamente que você, eu tenho certeza, que você vai conseguir. Talvez você tá repetindo, muitas vezes, não conseguiu, porque você tá muito afobada. Você tá fazendo muito rápido. Tá tentando fazer muito rápido. e não funciona assim. Eu até queria fazer, assim, um parênteses pra explicar pra vocês sobre essas questões, como funciona o nosso cérebro, assim. Eu não tenho conhecimento do linguajar médico, científico, assim, pra compartilhar com vocês exatamente isso. Então, eu vou falar como eu conheço e eu sei que é assim, mas o fato é, nós temos dois tipos de memória. a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo é uma memória lenta e ela é consciente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é a memória que tá processando o nosso cérebro durante a aquisição de uma habilidade. Tudo que a gente tá aprendendo, tudo que é mecânico, que é repetitivo, que faz a gente ter que aprender uma habilidade, está sendo gerenciado por essa memória. E ela se processa de forma lenta e consciente. É por isso que toda vez que a gente tá aprendendo a fazer alguma coisa, a gente tem que ficar pensando nessa coisa. E a gente só consegue pensar como que faz essa coisa de maneira lenta. Se você tenta acelerar e correr, você erra essa coisa. É neurológico, é cerebral e é muito legal. A partir do momento que eu tomei consciência, que eu soube disso, eu usei isso a meu favor, pra estudar. Porque, assim, toda habilidade, ela só é construída e ela só vai pra memória de longo prazo, tendo passado primeiro pelo processamento da memória de curto prazo. Ou seja, eu preciso repetir as coisas de maneira lenta e concentrada. Eu preciso estar pensando sobre aquilo de maneira lenta e eu vou dominando os movimentos. E pela insistência, cada vez que eu repito, cada vez que eu faço mais uma repetição, eu vou jogando uma camadinha a mais. Uma vez eu li num livro que é o seguinte, quando a gente faz a repetição do movimento ali, né, cada vez que a gente faz uma nova repetição, joga-se uma substância a mais na conexão de neurônios, os neurônios vão lá e passam a informação de um pro outro, né, e quando essa informação é repetida, ele reconhece que ele já fez essa informação e ele joga uma substância que eu não sei exatamente qual é o nome, e como se criasse, eu entendi assim, é como se criasse uma camada de um melzinho, assim, entre os dois neurônios, né. E aí você repete de novo e ele fala, hum, já sei fazer isso, mais uma camada de melzinho. Então, quanto mais repetições, mais essa camada cresce, ela fica mais espessazinha. Então, a sinapse acontece numa velocidade surreal, ela vai cada vez mais rápida a comunicação entre os dois neurônios. E aí, é pela insistência na repetição que essa comunicação vai ficando cada vez mais rápida e isso se processa e vai pra memória de longo prazo. Na memória de longo prazo, é o momento onde a sua habilidade tá construída, porque ela é inconsciente, você não consegue mais pensar sobre ela e ela é rápida. Toda a memória, toda a habilidade já construída que tá lá arquivada na memória de longo prazo, ela é assim. Você não pensa mais no seu fazendo, você simplesmente faz. Tanto é que se você começa a pensar sobre o que você tá fazendo, você começa a errar de novo e é como se você puxasse aquele conhecimento da de longo prazo, subisse ele pra de curto prazo de novo. E aí, você volta a ficar consciente e começa a raciocinar de forma lenta. É neurológico isso. E aí, então, voltamos àquilo que eu já mostrei num videozinho e que eu mostro aqui de novo, porque vale a pena reiterar. Isso que eu estou falando tem a ver com esse quadrinho que eu gosto muito aqui, que é o seguinte, né? Toda vez que a gente vai aprender uma habilidade, talvez você já tenha visto isso, talvez não, mas é legal a gente rever. Toda vez que a gente vai aprender uma habilidade, a gente nem tem consciência do quanto nós não conseguimos fazer aquilo. Então, nosso estágio inicial é a inconsciência e a incompetência. Estamos inconsciente e incompetente. E aí, a gente começa a buscar conseguir aquilo, a gente começa a repetir pra conseguir. Daí, a gente fica consciente da nossa incompetência. A gente também ainda não consegue, a gente fica consciente, mas a gente não consegue. Porém, a gente não desanima. A gente continua insistindo na repetição com foco e com concentração de maneira lenta. E aí, a gente passa pra terceira fase que já é muito gostosa, que é quando você está consciente, mas você está competente. Você consegue fazer. Porém, não é a fase que a habilidade está realmente construída, porque ela não foi sedimentada, não foi pra de longo prazo. Quando a habilidade está realmente construída, é aquilo que eu acabei de falar. Você volta a ficar de novo inconsciente, você não consegue mais pensar. Simplesmente faz e você faz de maneira muito rápida. então, você fica inconsciente e competente. Essa é aqui que a gente quer chegar no nosso estudo musical de cada peça, de cada música que a gente vai fazendo. Então, a gente só consegue chegar nessa última fase aqui pela insistência da repetição, porque aí a gente consegue fazer uma coisa que estava sendo processada pela memória de curto prazo e pra de longo prazo. Tá? Então, por isso a importância de se repetir. Você tem que repetir, é inevitável. A gente tem que repetir, é muito importante. repetição, porém, com foco e com concentração. Repita até você conseguir ou repita até dar o tempo do planejamento do seu estudo. Eu tenho 15 minutos, repetir durante 15 minutos com foco e com concentração, por mais que não tenha ficado muito bom, você vai perceber que você evoluiu. e assim, gente, não vai ficar assim muito bom no primeiro dia do seu estudo, não vai mesmo, mas você tem que reconhecer o seu esforço e você tem que ver de acordo com a sua consciência ali, do seu foco que você teve, você tem que medir que você evoluiu um pouquinho, você vai perceber que você evoluiu. Tem pessoas que são muito exigentes, consigo mesma, são bastante perfeccionistas, isso acontece muito no meio da música também, e isso é um traço de personalidade. Mas ela tem dois lados, um lado positivo e um lado ruim. O lado positivo é que a pessoa perfeccionista, ela não aceita a base, ela não quer o básico, ela quer o top, ela quer a perfeição, então ela não nivela por baixo, isso é muito positivo, ela não se contenta com um pouco, ah, tá bom assim, não, ela não contenta, ela quer cada vez mais, isso é positivo. O lado negativo da pessoa perfeccionista que está estudando música é a frustração, que ela não consegue lidar. Quando ela começa a perceber que ela não está conseguindo e ela quer muito, aí vem a frustração e ela não consegue lidar. Então, assim, se você é perfeccionista, cuidado, cuidado com a forma como você vai lidar com o seu desafio de construção da habilidade. Você tem que ter paciência com você, você tem que ter cada vez mais foco em um objetivo, em uma meta, para que você possa reconhecer e autoavaliar a sua evolução. Você tem que perceber que você evoluiu sim, não está do jeito que você queria que estivesse já naquele dia, mas você tem que perceber que teve uma evolução. Isso faz muito bem para você e eu entendo porque eu também sou assim, fico nervosa. Então, você tem que ser capaz, quanto mais você tiver muito claro para você qual é a meta a ser alcançada, mais bem-estar você vai ter com o estudo, porque você percebeu que não está do jeito que você quer que esteja, não está lá no topo, mas você consegue perceber que você evoluiu. Então, você consegue falar, pronto, está bom por hoje, ok, eu senti que eu saí do lugar que eu estava, que eu não fiquei, como eu, às vezes eu falo para alguns alunos, que às vezes a gente tem a sensação que a gente está ficando como um cachorrinho, dando volta, assim, tentando pegar o próprio rabo, assim, né? Ele fica tentando pegar o rabinho dele e essa sensação de você ficar tentando, assim, pegar o seu próprio rabo e não conseguir, você fica, não sai do lugar, é horrível, é horrível. Então, cuidado, porque às vezes você está se sentindo assim porque a sua expectativa é muito alta e você não está sabendo como lidar para alcançar o resultado, tá? E aí, a frustração vai vir mesmo e talvez você não consiga lidar direito com isso e você simplesmente para e larga o instrumento. Então, lembra, parar porque dá nervoso, porque eu não estou conseguindo fazer, não está fluindo, isso é uma é uma atitude positiva mais ou menos, assim, porque talvez se você, isso também mostra que quando você está largando o instrumento e está muito nervoso e não consegue voltar, isso mostra para mim que você não está com o planejamento do seu estudo ou que você realmente é muito perfeccionista. Pode ser isso, entendeu? Mas ainda assim, se você seja perfeccionista, se você estiver realmente planejando o seu estudo, organizando as quatro fases, você vai conseguir lidar melhor com o seu, com a sua frustração e você não vai precisar largar o instrumento. Simplesmente você deixa aquela peça, fala, não, essa música deu por hoje, eu consegui ir o tempo que eu tinha, vou para outra fase do meu estudo aqui que é a fase que me dá prazer também, teve a fase do aquecimento que eu não tinha nenhuma briga. Então, se você está ficando muito nessa necessidade de ter que sair do instrumento e se afastar dele um pouco, isso é um sinal pra mim de que você não está conseguindo planejar muito bem o seu estudo e você precisa reavaliar isso, refletir melhor sobre isso, tá bom? porque isso é uma condição, assim, sine qua non para o músico. O músico é uma pessoa isolada porque ele passa horas do seu dia ou pelo menos uma partezinha do seu dia sozinho, estudando, então, é um momento de isolamento que é necessário, a gente precisa ter aquele nosso momento nosso com o nosso instrumento apenas, até pra gente criar uma intimidade, assim, porque toda vez que a gente vai estudar, que a gente vai aprender um instrumento musical, é como se a gente estivesse começando um namoro. Pensa, quando a gente está namorando ou quando a gente está conhecendo uma pessoa ou mesmo depois na fase de casadas, a gente tem que alimentar o nosso relacionamento, né, porque é no dia a dia que a gente vai alimentando, ele não se sustenta só pela paixão inicial ali, você sabe disso, se você já passou por essa experiência, se você já passou, você sabe que é preciso de uma manutenção diária desse relacionamento, de uma construção de intimidade com a pessoa, de um cuidado, você não conhece a pessoa ali de uma hora pra outra, você vai conhecendo, vai ampliando, vai sabendo como lidar com ela, vai sabendo o que você pode falar, como pode falar ou não, não é? O nosso instrumento musical é a mesma coisa, a gente vai construindo diariamente uma intimidade com ele, se a gente simplesmente fica nervosa e larga ele num canto, essa intimidade fica aquém, a gente não consegue descobrir como dominar ele, como melhorar naquela questão ou não, então, largar é uma necessidade que não é muito boa, não é muito positiva, você vai começar a cada vez se distanciar mais dele, você não cria intimidade com o instrumento, tá entendendo o que eu quero dizer? Como num relacionamento a gente precisa do cuidado diário, o instrumento é a mesma coisa, e por isso que a gente precisa se planejar pra conseguir ter um prazer, pra que você não fique com a sensação de que você tá brigando com o seu instrumento o tempo todo, que você não tá conseguindo cantar, que você tá desafinando, pra que você não tenha essa sensação ruim o tempo todo, tá bom? Eu acho que é importante a gente refletir sobre isso porque todo mundo, todo músico, todo mundo que se aventura no universo da música vai ver a insatisfação de não conseguir tocar, assim, você vai perceber, assim, vai acontecer isso, mas é importante você saber que isso já é o esperado e é preciso que você aprenda a lidar e direcionar melhor o seu estudo pra conseguir tocar e pra que você alcance o resultado sem tanto sofrimento, porque não é legal ficar sofrendo, não. lembra, traça melhor a sua rota de estudo, planeja bem, pensa no seu objetivo e aí constrói junto com o seu professor as estratégias apoiadas em questões teórico-armônicas, apoiadas em questões de sofejo, da melodia, constrói com o seu professor qual a estratégia pra conseguir fazer aquelas partezinhas que eu dei, as dicas da parte dos motivos, assim, como que eu vou conseguir fazer essa passagem, como que eu consigo construir isso? pede ajuda do seu professor porque no começo do estudo musical é muito difícil que você consiga sozinho traçar uma rota, um caminho pra você conseguir transpor aquela dificuldade. É difícil, não há maturidade musical pra que você enxergue esse caminho, é natural isso. Então, constrói isso junto com o seu professor, conversa muito, pede essa reflexão de como que eu construo, como que eu vou conseguir passar, como que eu vou adquirir, como é que eu vou resolver esse problema, entendeu? E aí, foca naquele momento do estudo de maneira lenta, insista na repetição até que você consiga fazer aquela passagem com foco, lembra, não repita muito tempo à toa, que isso é pior, com foco até que você consiga fazer e consiga perceber que ao longo dos dias a tua habilidade foi pra memória de longo prazo e você tá conseguindo tocar e não foi tão sofrido como estava sendo e não é pra ser sofrido, galera, tá bom? Então, é isso aí, galera. Se vocês curtiram, deixa aí seu like aqui no nosso canal do YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho aí embaixo pra você receber as notificações por e-mail de quando tiverem novos vídeos aqui, a gente tá sempre postando, compartilha conosco os seus comentários sobre essas questões aqui que estão já aparecendo pra você e se eu puder ajudar de alguma forma, não existe escrever que eu estou pronta pra responder aqui, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, hein?